Em Pato Branco, no Amfiteatro da UTF-PR, mais de 80 professores participaram da Assembleia Geral organizada pelo Sindicato dos Docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O encontro virtual que reuniu os 13 campi da UTF-PR do Paraná aconteceu no final da tarde de quinta-feira. Durante a Assembleia, os professores discutiram e votaram a proposta do governo, decidindo se continuarão ou não com a greve. O governo fez uma contra-proposta. No caso dos docentes, pedíamos 7% esse ano, 7% ano que vem, 7% no outro. Somando aí, 7% em alguma coisa, chegando a 22% praticamente. O governo oferece na mesa de negociação esse ano nada, mas ano que vem 9% e no outro ano 3,5%, com algumas modificações em carreira e etc. A partir disso, nós fazemos a Assembleia e todas as federais do Brasil estão correndo atrás de fazer essa Assembleia, várias hoje, para ver se continuamos pleiteando, negociando ou aceitamos essa negociação. Hoje, na UTF-PR e Pato Branco, em todos os campi, fizemos uma Assembleia para ver se aceitávamos a negociação e a proposta do governo. Na negociação feita nesse momento, nessa Assembleia, foi votado não aceitar a negociação, não aceitar a proposta do governo e continuar pressionando para uma melhoria. No dia 15 de abril, teve início o movimento dos professores. Os docentes encaminharam ao MEC uma lista, contendo 22 reivindicações da categoria, que foram os motivos para a greve. Pede-se a recomposição salarial da inflação. Então, todo ano, a gente tem um pouco de inflação. O salário mínimo tem tido essa recomposição, tanto que o salário mínimo de seis anos atrás é bem diferente do salário mínimo atual. Nós não tivemos. O governo Temer e Bolsonaro foi 0% de recomposição da inflação. Então, esse ano, nós entramos com uma greve para a recomposição, não só desse ano, mas dos anos passados, anos anteriores, que remontam ali a 30%, mais de 30% de defasagem salarial. Na votação final dos campi do Paraná, 437 pessoas votaram contra a proposta do governo. 41 a favor e 20 se abstiveram. A greve continuará até a próxima semana, quando uma nova Assembleia será realizada para decidir se todas as universidades do Brasil concordam com a continuidade do movimento.